Muitos casais ainda tem dificuldade de falar sobre o lúpulo. Lúpulo ainda é um tabu, tema proibido. Há casais que passam uma vida sem tocar no assunto. Às vezes nem entre quatro paredes. Gente, toda cerveja tem lúpulo. Só que agora chegou o Skull Hops, um sabor único. Porque é uma puromaldi com um lúpulo especial. Pronto, falei. Skull Hops, a Skull com um lúpulo arredondante. Se beber, não dirije.